Salve Liamas, tudo da hora com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Liano Arroxa e hoje mais um vídeo de Fortnite, mano! E desta vez, mano, eu vou mostrar o presente da PSN para os usuários aí de Fortnite, pra quem joga Fortnite. Eles sempre deram skin, primeiro deram uma skin, agora deram essa aí que vocês estão vendo no lobby, só que desta vez deram um pacotão com glider, um emote, uma dancinha e também um estilo de queda. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês pegam esse bagulho aí, é muito rápido, mas antes disso, se você quiser pegar mesmo, quer que dê certo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e o melhor de tudo, mano! Cola aqui na loja do Fortnite em apoio o criador e me apoie com essa tag que tá aí na tela. Liano Arroxa, tudo junto e pronto! Automaticamente você vai estar me apoiando e gás, ajuda demais! Demorou, mano? Muito obrigado mesmo a todos os apoiadores, é nóis! Bora aqui pro vídeo, mano, eu tô no Fortnite, só que a gente vai ter que sair do Fortnite, tá ligado? Olha que cara bonitão esse aqui, moleque! Beleza, saímos do Fortnite, vemos aqui PSN Story, beleza, carregou aqui, vai ser treta pra você achar, né, mano? Aí você vem aqui e coloca Fortnite, tá? Ó, apesar que já apareceu aqui pra mim, porque eu já tinha pesquisado ele, eu tô pesquisando isso pra mó cota, então tá aqui escrito exclusivo na tela, mas você vem aqui, coloca Fortnite e ele automaticamente já vai aparecer os pacotes, beleza? Então tem pacote de salvo mundo, tem o próprio Fortnite, tem a mandarina e tem o pacote comemorativo Playstation Plus. Se você tiver apoiando Liano Arroxa na loja, é só você vir aqui, muito simples, vem no primeiro pacote, vai tá gratuito, você clica e embaixo vai tá pra você baixar, beleza? Aí vem a pergunta. Diana, eu tenho que ter PS Plus pra mim ter esse pacote aí, ó? Sim, mano, você tem que ter a PS Plus, não tem como bugar, tá ligado? Esse é um pacote exclusivo pra quem tem Plus, mas tem um bagulhinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou colocar pra baixar meu pacote, lógico, mano, que eu tô faz três dias esperando isso liberar. Vamos voltar tudo, tá ligado? E vamos vir aqui em PS, em Playstation Plus, mano. Beleza, e aqui a primeira vai tá escrito 14 dias teste grátis, beleza? Você clica aqui, eu não posso pegar isso porque eu já tenho Plus, tá ligado? Eu já sou um membro da comunidade PS Plus. Se você nunca contratou PS Plus e quer pegar esse pacotão, aí você vem aqui 14 dias grátis, contrata esse pacotinho que é totalmente grátis, tá ligado? É só um teste e aí você vai conseguir pegar esse pacotão no Fortnite, beleza? Então não perde mais tempo, se você não contratou Plus, cola aqui, pega esse pacotinho aí que tá muito da hora. Vamos voltar aqui no Fortnite rapidão. Então é isso aí, família, eu espero ter ajudado, espero que você consiga pegar esse pacotão. E não se esquece, se inscreve no canal, que todo mundo se inscrever. Se Deus quiser eu não conseguir pegar esse pacote aí, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!